Ele ainda tá muito arisco, mas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada eu fico vigiando ele. Fico preocupada, ali tá a aguinha, aqui tá o potinho com a comida, aqui não dá pra ver por causa daquele matinho. Mas tem o potinho que eu dou comida, ali ele dorme. Tô preocupada que se chover vai ser perigoso, mas ontem já fez tripulia. Subiu em cima da casa, ficou minhando, aí eu e meu marido tentando chamar ele, mas ele tem medo da gente ainda, né? Foi muito, provavelmente foi uma vida muito sofrida que ele deve ter tido nesses primeiros três meses de vida. E faz só alguns dias que a mamãe dele foi assassinada, né? Oi! Ele tá com medo ali, porque tem um cunhado meu que tá mexendo no terreno ali, ele tá assustado. Então ele é muito assustado, ele ou ela, não dá pra saber ainda, né? Mas é isso, pessoal. A rotina desse lolinho lindo, que eu ainda vou pegar nos meus braços, dá muito carinho. Ele tem que confiar em mim e leva tempo. É assim que acontece, pessoal, leva tempo pra gente confiar, pra gente ter certeza e não se decepcionar. Isso é assim na vida de todas as pessoas. E se eu pegar ele com força ou assustá-lo, vai ser mais difícil, né? E quando as pessoas fazem algo ruim pra gente, mente, distorce palavras, nos punem por coisas que não cometemos, acontece isso, essa desconfiança eterna. Nunca mais se torna a mesma confiança, né? A mesma rotina. Então por isso que tem que ter sempre muito cuidado. Muitos dias aqui, colocando comida, um cantinho especial, converso com ele todo dia, daqui da janela. Mas quando eu vou lá pra fora, ele foge. Ele fica de longe me olhando. Mas um dia ele vai confiar em mim. E eu vou ficar muito feliz com isso. Porque o meu carinho, o meu amor por eles é de verdade, totalmente de verdade. Eu amo demais os felinos e eu vou conseguir protegê-los sempre. Tô conseguindo já. Olha só que coisa linda. Mimí? Mimí? Ô, Mimí. Ele é muito arisco, gente. Vocês não têm noção. Eu vou tentar sair, mas ele tem medo. Oi, Mimí. Oi, lindo. Todo dia tá aqui no meu quintal. Come, dorme, dorme, mas não deixa eu chegar perto. Já deu uma crescida. Tá forte, robusto. Oi, Mimí. Cadê você, meu amor? Ele não deixa eu chegar perto, gente. Como eu queria chegar perto. Tô vendo? Tô vendo? É assim. Oi, Mimí. Ps, 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 ps. Mimí. E fica assim, ó. Fico sedenta de vontade de brincar com ele, mas ele não deixa. Às vezes eu sento aqui, né? Porque tá vendo que ali é o rio, tá vendo? Que gostoso. Ali é o rio. Né? A natureza linda, maravilhosa. E aí eu fico sentadinha ali naquele... Naquele pneu. E aí eu fico jogando um pedacinho de carne. Aí ele vem bem pertinho, próximo aos meus pés. Mas ele é muito arisco. Oi, Mimí. Vem cá, vem, meu amor. Acho que ele também tá assustado com a câmera, sabe? Vem cá. Ps, 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 ps. Vem aqui, minha coisinha linda. Oi? Ps, 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 ps. Oi? Isso é bonito? Oi? Morrendo de vontade de pegar no colo, de dar um monte de beijinho. Mas eu tenho paciência. Ai, o meu grandão acabou de sair. Vou pegar ele. Oito horas da manhã. Só pra mostrar, né? Tô dentro de casa. Ali, um dos móveis onde eu guardo as minhas bagunças, as minhas caixas. Tá meio revoltado ainda. Não quer que eu chegue perto. Mas as crianças tá aqui, gente, ó. Tá vendo? Tão tudo aqui. Tem outro aqui. Aí, os potes de água. Tão uma bagunça que acabei de acordar. Tem ali as comidas. Tem que dar comida pra essa turma. Estão tudo ali, ó. Vigiando o novo integrante da família. O Mimi. Né, Mimi? Mas ele não quer saber muito de mim, não, gente. Ele é abusado. Um mês dando comida pra ele. Oi. Oi. É assim. Ele tá ronronando. Oi. Mas ele não quer que eu chegue perto, gente. Olha essa briga com vocês dois. Olha a menina, a Serena. Pertinho dele. Oi. É bonito, lindo. E é assim, gente. Não são nem oito horas. Tá um frio lá fora. Uma ventania. Chovendo. E ele tá aqui. Para com isso, vocês dois. É umas brincadeiras ignorantes que tem. Logo cedo. Tá aí, então, ó. Mimi. Pra quem gosta de gato. Sabe como... Né? Como é difícil. Eles confiar na gente. Mas tá aí, ó. Já entrou sozinho dentro de casa. Eu tive que fechar a porta. Pros meninos não saírem, né? Mas ele tá aqui, ó. Dormiu quentinho no cobertor. Tá rebelde ainda um pouquinho. Porque eu tô aqui pertinho. Por isso que ele tá reclamando. Mas ele brincou. Brincou com as crianças. Porque eles amam brincar, né? Passeou pelo corredor. Por dentro do quarto. Né, nenê? Pronto, gente. Dois meses. Quase dois meses tentando fazer isso e conseguir, gente. Não repara nas manchas, não. Que é... É queimado. Aí. Tá olhando lá pra natureza. Como tá chovendo... Eu tô segurando ele um pouco mais dentro de casa. Pra ele acostumando... Com a gente. Mas foi difícil, gente. Quem viu desde o início, né? Quando a mãezinha dele foi... Foi morta. E ele ficou no mato. Era bem ali. Naquele cantinho. Foi quando eu tirei a primeira foto. Quando eu filmei. Ele sozinho ali. Olhando trêmulo. Comendo ali o papazinho que eu tinha deixado pra ele no mato. E ele tremendo. Todo com medo. Olha aí. Com amor a gente consegue tudo, gente. Com amor. Dando carinho. Atenção. Passando dias. Aí, olha aí, ó. Essa é a minha recompensa. Essa é a minha recompensa. Não há dinheiro que pague isso. Não há palavra. Porque essa aqui é o gesto. É a atitude. É isso aqui que eu queria. Poder passar a mão nele. Escutar esse ronrono de felicidade. Para algumas pessoas pode ser pouco. Mas, para mim, ó. É a minha felicidade. Mimi. Ô, Mimi. Mimi. Ei, Mimi. Oi, mas tá grandão. Tá gordo. Tá gordoço. É com o tempo que a gente consegue. A recompensa do que a gente faz de bom no mundo. Olha lá, fazendo bagunça os outros. É com o tempo que a gente faz de bom no mundo. É com o tempo que a gente faz de bom. Obrigado.